Desde pequenininha, eu mostro a ser bailarina clássica. Talita Simplício. Ela possui cabelo rosa e ousa coque. E não, o atleta deu atendido. Ela está em um estúdio. Chorar também é bonito, né? Não é feio, não. Talita Sorri. Natal, Rio Grande do Norte. A gente está na escola de dança do Teatro Alberto Maranhão, UTAM. É onde tudo começou. Eu tinha muita sensibilidade nos pés, eu andava muito pontinho de pé. E uma prima minha dizia que eu ia ser bailarina. Na ponta dos pés e com os braços erguidos, Talita gira. Ela dá pequenos saltos. Isso foi criado dentro de mim. Fiz atividade física desde pequena. Fiz outras modalidades, fiz karatê, fiz natação. Aí desde os meus 8 até meus 15, 16 anos eu fiquei no balé. Por que você acha que você te apaixonou tanto pelo balé? Ah, você apaixonou de ponta, né? A disciplina, a música em si, mexe bastante. Duas bailarinas seguram as mãos de Talita, que gira na ponta do pé esquerdo e ergue levemente a perna direita. Os movimentos são bem suaves, a música, a parte de você ser artista e não querer falar. Então isso contribui a muito. Eu me sinto muito livre. Ela e outras bailarinas estendem o pé para trás e ficam na ponta dos pés. Quais são as memórias mais bonitas, os melhores momentos que tu lembra da tua história no balé? Acho que todos os espetáculos. O antepenúltimo que eu caí do palco. Eu queria ser bailarina porque eu queria ir para o Bonchoy. Estava começando a me destacar tanto aqui quanto no atletismo. Não sei o que pensei na minha professora, minha tia, e decidiu que eu fosse no mundo afora. Talita Vitória Simplício da Silva. Mas agora Simplício da Silva está correndo atrás. Ela vem para a curva. Simplício da Silva vai-se embora pelo Brasil. Simplício da Silva. Segurando a bandeira do Brasil, Talita sorri com outros atletas. As coisas foram acontecendo, mas eu nunca deixei de vir aqui trazer a medalha do Rio, trazer a medalha do Mundial. Eu sempre trouxe a minha desenvoltura no esporte, a minha postura, a minha flexibilidade. É por causa disso aqui também. Firmeza que você tem que ter na pista, você tem que ter aqui. E ao mesmo tempo que eles têm semelhanças, eles não têm nada a ver. Porque uma é a dança e a outra é a corrida. Diante de um rio, ela sorri. Digo muito a todo mundo que quando eu paro o atletismo, eu volto para cá. Falo brincando, mas confundindo de verdade. O povo pensa que ficar aleijado e ficar cego, o mundo se acabou. Mas não é assim. As coisas... A vida continua. E quero dizer para as pessoas que estão em casa que levanta a bunda da cadeira e vai-se embora. No estúdio de balé, Talita e outras bailarinas batem palmas e sorriem. Aplausos Aplausos